Falar de educação especial e inclusiva é falar sobre uma necessidade cada vez mais presente nos dias atuais. Com o início do ano letivo e com uma demanda grande, a Secretaria de Educação de Mirim Doce realizou a contratação de uma capacitação a nível da educação especial para os professores da rede municipal. Todos os nossos professores da rede municipal de ensino retornaram. Estamos oferecendo pela Secretaria Municipal de Educação a capacitação a nível da educação especial para que esses professores retornem mais preparados. Estamos com uma demanda grande de estudantes nessa área e eles precisam estar preparados para estarem recebendo esses estudantes e acolhendo as famílias também. Como início do ano letivo de 2024, tenho como objetivo trabalhar a educação inclusiva. Trazer para os professores da rede o maior conhecimento a respeito da inclusão dos alunos que nós temos com laudos para estar atendendo e também auxiliando as famílias nesse atendimento escolar em nossas unidades de ensino. O professor tem um papel fundamental quando se trata de educação especial e inclusiva. Isso porque o seu conhecimento sobre os próprios estudantes, dificuldades, características próprias faz toda a diferença no movimento de inclusão no espaço de aprendizagem. É a partir dessa visão sistêmica que o educador pode propor debates, atividades, ferramentas, avaliações e fomentar um contexto de forma geral verdadeiramente inclusivo. Essa formação tem o objetivo de a gente potencializar o olhar para a inclusão. A gente sabe que o município está com uma demanda de estudantes com deficiência e nessa perspectiva o município contrata nossos professores para fazer a formação trazendo estratégias de ensino, práticas e teorias relacionadas à criança com deficiência que está na rede regular de ensino. Então, crianças dentro do transtorno de espectro autista, crianças com deficiência intelectual, síndrome de Down, com atraso no desenvolvimento neuromotor. A gente cria estratégias onde eles podem desenvolver em sala de aula colocando além da teoria a prática também. Nessa perspectiva, os próprios professores desenvolvem as práticas, vão compreendendo cada teoria, por exemplo, o que é o autismo, quais as características e o que desenvolver em sala. Nessa perspectiva, eles desenvolvem todo o olhar de como ensinar, alfabetizar, como também entender as características, como diminuir crise de ansiedade, de estereotipia dessa criança. E durante o ano letivo, eles desenvolvem a sua prática, potencializando essa criança na rede regular. Essa capacitação acontece, iniciou-se no dia de ontem, já no dia 5. Finaliza-se hoje, no dia 6, na parte da educação especial. Estaremos dando sequência na mesma durante o mês de julho, no período de recesso. Teremos também uma nova capacitação na sexta-feira, onde os nossos professores estarão sendo capacitados, na parte de relatórios pedagógicos, na qual também temos uma demanda muito grande, quando os nossos estudantes precisam passar por alguma avaliação. Então, o município também está tendo este olhar, de estar capacitando os nossos profissionais, para que eles possam estar descrevendo essa criança de maneira mais segura, para que possamos ter um trabalho bem engajado em rede. Legenda Adriana Zanotto